Olá meus amigos do canal da Frucafé no YouTube, estamos de volta e estamos aqui no experimento aqui da Frucafé de Goiaba, onde nós começamos a gravar uma série especial de vídeos em fevereiro e estamos encerrando agora com esse vídeo. Nós vamos falar da importância de seguir um protocolo para você ter uma programação e ter Goiaba o ano todo. Isso é muito importante para que você realmente tenha resultado aí na sua roça, desde que seja um pomar, mesmo que seja um pomar pequeno para você vender na feira ou um pomar para você vender para lojista ou ceasa, mas uma programação para ter Goiaba o ano todo é o grande negócio aí para o todo de Goiaba. Colher Goiabas, né? Uma maravilha, colher Goiaba de qualidade, né? E aí eu quero aproveitar aqui antes de entrar aqui exatamente no vídeo, falar da plataforma Frucafé. A Frucafé desde 2015 iniciou um trabalho aqui no canal do YouTube. Eu sou Eli Hop, proprietário. Eu sou técnico formado há mais de 40 anos e nós começamos um trabalho com vídeos técnico para levar até você a informação que você precisa para ter sucesso na sua roça e, consequentemente, na sua roça, né? E, consequentemente, a Frucafé também está ficando conhecida no Brasil todo e vendendo mudas também no Brasil todo. Nós vendemos mudas para produtores e lojistas, né? E é importante, quando você está aqui no canal, tem muitas opções aqui para você adquirir informação. A primeira delas é a playlist aqui do lado. Se você clicar aqui em playlist, você vai ver que tem uma série, várias séries de vídeos sobre o mesmo assunto. Por exemplo, você quer ver só sobre uva? Tem uma playlist aqui com mais de 20 vídeos. Só sobre cacau? Acho que tem mais de 30 vídeos. Goiaba tem mais de 50 ou 60 vídeos, né? Então é importante que você passe aí dias estudando aquele assunto que você quer trabalhar, quer produzir a fruta e tal. E aí você pode entrar em contato com a empresa. Como? Aqui, ó, na descrição tem os contatos da empresa da Frucafé para você falar com o nosso time comercial para adquirir mudas, tirar dúvida também sobre algum espaçamento, alguma coisa assim. Outra coisa importante, a Frucafé não atende varejo, mas nós temos uma parceria com as plantasonline.com.br, uma empresa que você entra no site, adquira as mudas e essas mudas vão chegar para você através de transportadora. E ainda temos também um canal 2, o canal da Frucafé no YouTube que chama Corte Frucafé. Ou seja, o que tem nesse canal? Lá a gente tem um... são vídeos rápidos de 30 segundos a 3 minutos, onde a gente responde perguntas mais rápidas com corte de vídeos. Por exemplo, como podar, fazer a poda inicial da goiaba? Aí está lá o vídeo de 2 minutos. Como plantar o pé de limão? Está lá o vídeo de 1 minuto. Então acesse o corte 2, porque você todo dia às 18 horas tem lá um mini vídeo sobre, respondendo sobre algum questionamento. É bem interessante porque lá você consegue tirar dúvidas mais rápido. E aí ainda eu tenho um curso, erlihopic.com.br, lá no Hotmart, que você pode adquirir, passar aí 2, 3 dias para virar um especial... vendo vídeos aí, são mais de 8 horas, né? Para virar um especialista em fruticultura. Esse vídeo nós... esse curso nós preparamos para você que não tem experiência nenhuma com fruta, mas tem um sítio, tem um pomar aí, tem uma fazenda e quer montar um pomar para colher fruto todo o ano todo, ou até mesmo para recuperar um pomar que está lá abandonado e você pode torná-lo produtivo. Bora lá então. Em 1996, ali em 1998, eu tinha acabado de iniciar a parceria com o Sr. José Cortes e eu ficava encantado, né? Com o Sr. José Cortes, é o criador da Corte Bel, eu ficava encantado com o jeito dele de lidar com a cultura da goiaba e fui aprendendo muito com ele. Em 1996, 1997, eu estive em Petrolina, Pernambuco, né? E eu vi lá que as pessoas colhiam uva o ano todo. Era um sistema de poda e eu descobri que o segredo estava na condição de fazer a poda programada na condição da umidade do solo e da adubação e do controle de pulverização. E aí eu falei, ô Zé, pensei, Zé, e falei com o Sr. José Cortes, por que a gente não pega essa ideia da uva, pega a sua tecnologia de produção e cria um protocolo para a goiaba? Então, em 1998, nós começamos a escrever esse protocolo, em 1999, nós já começamos a distribuir para produtores, ou seja, nós temos mais de 25 anos que a gente divulgou esse protocolo. Esse protocolo que está aqui nessa série especial de vídeos sobre o ciclo da goiaba, né? Tudo sobre a goiaba da poda acolhita. E esse é o último vídeo que eu estou fazendo, que é acolhita. Nós estamos aqui, ó, próximo de uma cortebel nova, né? É a C46. Lembrando que nós temos mais de 50 materiais de goiaba, C46, se ela ganhar um registro, né? Ela vai ganhar um nome tipo RG, SLG, né? Olha isso. É muito fruto, né? Todos acima de 300 gramas, 250, 300 gramas, olha isso, né? E é maravilhoso. Se a gente caminhar aqui, vocês vão ver, olha como é que é importante o experimento. Se a gente caminhar aqui, vocês vão ver, ó, essa C47, por exemplo, ó, ela é mais precoce. Essa ali, a C46, está começando a colher e aqui já está do meio para final. Ou seja, ela é muito mais precoce, pelo menos três semanas. Aqui a C48, ó, nem começou a amadurecer ainda. Olha que maravilha de fruto, frutificação. Olha a RM. A RM já vem de um outro experimento, já está registrada, né? Rugosa média. E aí, olha, praticamente já encerrou a produção. Uma goiaba muito resistente à ferrugem, à antraquinose e à seca bacteriana. Muito indicada para regiões altas e frias, né? Já temos vídeos aí no canal falando dela, inclusive gravado lá em Barbacena, na família Gava, que trabalha bastante com ela. Na região quente a gente não indica, porque o fruto dela fica menor. Porém, não se tem, eu não conheço outra goiaba com sabor melhor do que a RM, né? Olha essa RM2, né? O material é bastante plantado no município de Afonso Cláudio, aqui no Estado de Pedro Santo. Olha, eu acredito que essa planta, olha isso aqui do lado, olha aí. Eu acredito que essa planta, ela vai chegar próximo de 200 quilos, né? Ela está com arquitetura muito boa. A RM2 é uma goiaba rugosa média, né? Um pouquinho menos rugosa que a RM, só que um pouco mais tardia, né? E ela praticamente hoje, talvez, vai ser colhida aqui um ou dois frutos, né? Então, só aqui para vocês compararem, né? Olha só. A RM2, é claro que ela está bem verde ainda, mas próxima aqui da C46, né? Olha a diferença. E aqui a nossa grande campeã, né? Que é a RG. Olha isso. Maravilha. A RG, que é a nossa campeã de venda a nível de Brasil. E aí, ó. Aqui uma goiaba no ponto de colher, né? Você vê que a RG, eu vou colher duas, dois frutos aqui. Olha aí. É uma fruta, está vendo? Uma fruta média, de tamanho médio para grande. E aqui é a C44, mas olha a RG. A beleza. Rugosa, grande. Esse aqui são frutos de mais ou menos 200, 220 gramas, né? Ela dá uma média de 240, 300, mas as primeiras coletas, ela pode ultrapassar esse tamanho, né? Vou colocar aqui a C40RM2 aqui. E aqui a SLG. Olha que interessante. A RG hoje, a gente já vai colher bastante fruto dela, né? Mas a SLG, olha, ela é de 8 a 10 dias, um pouquinho mais tardio do que a RG. A SLG, que é a semilisa grande, né? Olha isso aqui. Olha aí. Muito fruto. Muito carregado. Aqui, William, vamos mostrar aqui, ó. Tem uma madura aqui. Para a gente comparar aqui o tamanho, né? Aqui. A SLG, ela tem um pouco mais de pescoço. Essa aqui está até exagerada. Mas olha, comparado com a RG, a SLG é um pouquinho maior. Ela não é totalmente lisa. Deixa eu tirar mais uma aqui para comparar melhor. Olha só. Está vendo? Aqui as duas RG na frente e a SLG atrás. Você vê que ela não é totalmente lisa. Então, por isso que chama semilisa grande, né? Ela alcança 280, 300 gramas de média ou até um pouco mais, né? Eu gosto dela. Olha aqui. Eu gosto dela. E muita gente tem, inclusive, plantado. Ela é bem rústica, né? Resistente também à seca. E outra coisa, na feira, por exemplo, ela tem um brilho de casca muito interessante que chama atenção. E ela é um pouquinho menos ácida do que a RG. Então, já tem algumas empresas preferindo ela para fazer o doce, o doce cascão. Mas, se bem que a RG está se destacando, assim, de forma impressionante a nível de Brasil para fazer o doce. Porque, além de 12% mais polpa, a RG, ela também, tanto a RG quanto a SLG. As cor-tibial, de uma forma geral, elas gastam menos açúcar, né? Para fazer o doce. Isso está chamando a atenção àquele doce mais ágil. Olha aí, ó. Nós temos aqui os nossos amiguinhos. Olha aí, ó. Que acham aqui o pomar, né? Os passarinhos. E fazem o estrago. Um pouquinho para eles não tem problema. Inclusive, lembrar aqui, né? Que uma das coisas que o Sr. Zé Cortes sempre ensinou para a gente, né? Plante algumas carreiras de banana próximo do pomar. Para você ter... Atrair os passarinhos, eles preferem a banana. Banana d'água, né? Banana nica, caturra, né? Não sei como é que você chama a sua região. Olha aqui do lado. A Suprema, né? Ou antiga tailandesa. Ou goiaba gigante, né? Vou voltar ali e pegar a... Eu tenho que pegar ali a SLG e a RG para comparar aqui, ó. Vamos lá. O pessoal chama a Suprema de goiaba gigante. Mas a nossa SLG pode ficar maior, igual ou maior do que ela. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho... Vamos aqui no sol. Aqui eu tenho a RG, que fica um pouco maior. Eu colhi aqui um tamanho médio. Aqui a SLG e aqui a Suprema. Tá vendo? É praticamente do mesmo tamanho que a RG ou o SLG. É claro que toda planta de Suprema nova pode dar goiaba até 1kg, mas RG também, SLG também. Agora, a Suprema nós já fizemos um vídeo aí no canal falando só dela, das qualidades positivas e negativas dela, né? E aparentemente, e falando de produção, ela é espetacular. Olha só. Mostra aqui dentro, William. Olha lá. Olha lá. Se ela não vencer aqui o experimento, em termos de produção, ela vai ficar entre as duas ou três primeiras colocadas, né? Porque realmente... E agora é uma época seca, então ela fica com os frutos muito bonitos, porque ela tem problema de antraquinose, né? De antraquinose no período mais úmido. Olha aí. Tá vendo? Realmente é uma goiaba que encanta. Agora, ela perde um pouco na hora que a gente for falar de sabor. E a indústria, para pegá-la, tem que ser só 20% aí do mercado. 20% da quantidade que for para fazer poupa ou fazer doce, ela só entra com 20%. Ou você coloca 80% de paluma ou cortibel para poder conseguir, porque ela falta um pouco de cor. E ela tem um pouco mais de tanina, ou seja, um pouco mais de... Daquele... Falta um pouco de sabor e aquele amargozinho na casa que pode, às vezes, atrapalhar. Eu já falei isso no vídeo específico dela. Entra aí no canal, vocês vão ver. É muito bom. Então, vocês sempre estudarem as cultivares melhor na hora de você fazer. Porque a gente tem a paluma, que foi uma goiaba desenvolvida praticamente para a indústria, principalmente para a indústria de poupa, de suco, né? Aí nós temos a cortibel, que é para todas as áreas, mas para suco. Ela é muito consistente, o suco fica bem grosso e, às vezes, acabam colocando um pouquinho de paluma para dar uma chegada. E você tem a suprema, a suprema que tem a característica da cortibel para a mesa, mas não vai muito bem na indústria, não é muito bem aceita. Então, são as goiabas mais plantadas no Brasil hoje. Paluma, suprema e cortibel. São as três, a cortibel RG principalmente, são as três goiabas mais plantadas no Brasil. E está saindo um pouco do mercado a Pedro Sato, né? E outras goiabas como a Século XXI. No Rio de Janeiro tem a Itígio. Eu sempre gosto de falar aqui porque tem produtores aí que fizeram um trabalho fantástico e, na sua região, desenvolveram goiaba, pensando que na década de 80, 90, foi quando começou as primeiras goiabas pesquisadas. Antes eram famílias, principalmente de origem asiática, que trouxeram materiais da Ásia ou pesquisaram e melhoraram materiais aqui dentro do Brasil. Como a cortibel e a Pedro Sato, por exemplo, que são desenvolvidas por produtor aqui no Brasil. Beleza? Eu quero repassar aqui com vocês, dentro do Pomar, para vocês entenderem, eu vou fazer a passagem reversa e depois a passagem decrescente e depois uma passada crescente. Para você entender o que é essa poda programada para você conseguir fazer aí. Lembrando que aqui eu tenho nove talhões, nove linhas, oito, desculpa, e o ideal são nove, doze ou dezoito. E aí você faz a poda dentro de uma escala de semanas, de dias, e você tem resultado o ano todo. Lembrando que a goiaba, ela fecha o ciclo com oito meses, com oito meses e dez dias, um pouco menos ou mais. A paluma um pouco menos, a cortibel, a suprema um pouco mais, mas em torno de 36 semanas, e é dentro dessas 36 semanas que eu vou mostrar agora esse trabalho que a gente faz aqui e praticamente todo grande produtor de goiaba hoje, que quer ganhar dinheiro, quer ficar no mercado, não quer perder cliente, está fazendo. Com pequenas alterações em regiões frias ou região muito quente, para alguns dias a mais ou a menos no protocolo. Mas é importante, se você seguir aqui essa série de vídeos, você vai ver, por exemplo, que eu coloquei até as pragas que atacam por semana. Vai ter um documento para você baixar aqui nesse vídeo, como tem nos outros para trás, e falando toda a adubação, e falei também das pragas, dos principativos que controlam essas pragas. É importante você estudar, se você quiser ganhar dinheiro com essa fruta, goiaba ou qualquer outra. E esse canal aqui te dá inúmeras possibilidades de você se tornar um especialista, ou pelo menos te dá o fio da merda. Te dá aquela ideia do que fazer e como fazer, e aí você, na sua região, tem que ser também criativo para adaptar algumas coisas que são diferentes de uma região para a outra. Vamos lá dar uma circulada para vocês verem. Eu vou pegar meu celular, que tem as datas das podas, e aí quantas semanas ele está, para você ver como que bate legal isso aqui. Bora lá! O mais interessante nesse protocolo que nós criamos, juntamente com o Sr. Zé Cortes, lá em 98, 99, é que você sabe quando você poda, quando você colhe, e o mais interessante, você sabe também mais ou menos qual praga virá naquela semana. Tem praga que vem mais próximo da poda, outras mais próximas da florada, outras depois da florada, outras na maturação do fruto. E aí eu falei tudo aqui nessa série aí, e vai deixar aqui no primeiro comentário, eu vou deixar o link para você acessar a série. Aqui, ó, é a planta C36, que é a planta que eu fiz a poda, no vídeo, ele foi publicado antes, mas ele é o vídeo 3 da série. E ela já está terminando de colher, eu quero até lembrar, eu vou deixar aqui umas imagens, da linha 1, eu não consegui agendar com o nosso câmera, e também a minha agenda estava bem maluca, a gente não conseguiu fazer a filmagem do fruto. Isso aqui estava tudo arriado, ainda tem um restante de fruto aqui, que dá para registrar, para colher. Essa semana aqui já termina, porque essa linha toda, ela foi podada no dia, na semana 20 de fevereiro, foi a semana que nós gravamos aqui. Então ela está hoje com 32 semanas de pós-poda, exatamente como ela deveria estar, terminando a colheita, porque daqui 4 semanas, ela recebe poda novamente. Então o que nós vamos fazer agora? Termina a colheita, retira a água, deixa ela dar uma sofridinha, na semana 36, a gente volta a água, faz a adubação, que vocês viram como é que faz, e começa tudo novamente. Você vê que vai dar 36 semanas cravado, e aí nós vamos circular aqui, em direção à oitava linha, vocês vão vendo como que funciona. Aqui, a linha 2, está na semana 28, podada no dia 22 do 3, olha aí, começando a amadurecer. Nós acabamos, vocês acabaram de ver aí, a RG, a SLG, a RM que amadurece na semana 25, você vê que ela já está pronta, terminada. E aí, você anda o caminho um pouquinho mais, olha aqui, nós estamos aqui na linha 3, no talhão 3, onde a goiaba foi podada em 24 do 4, ela está com 23 semanas, essa goiaba aqui, daqui 5 semanas, ela começa a amadurecer. E o mais engraçado, que é uma diferença muito grande, tamanho de fruto, ali da linha 2 para 3, você fala assim, nossa, mas essa goiaba vai amadurecer daqui 5 semanas, tem produtor que não acredita, vai, ela dá essa freada aqui para formar a semente, mas na hora que ela está com a semente formada, ela explode no crescimento e amadurece mesmo, não tem erro, é impressionante, quando está acabando uma linha, começa a outra. E como tem umas mais precoces, mas menos, olha aqui, se a gente vem aqui na linha 4, foi dia 23 do 5, a poda, e o fruto está mais ou menos do mesmo tamanho, olha aí, mais ou menos do mesmo tamanho da linha 3, mas por quê? Porque ele também já entrou em formação de semente, só que ele só vai amadurecer na semana 28, essa aqui está na 19ª semana. Agora olha aqui, que interessante, você caminha um pouquinho mais, nós estamos aqui na linha 5, foi podado dia 24 do 7, não, 25 do 6, olha aí, floresceu, está formando os frutinhos, olha como é que está bem, olha, se você compara aqui, a linha 5 da linha 6, olha a vegetação, quatro semanas, na verdade, aqui nós temos oito linhas, então o intervalo dá 31 dias e meio, o ideal são nove linhas, porque dá 28 dias, é cravado, toda quatro semanas você tem que podar, e aqui está dando quatro semanas e meio, olha aí, está vendo? Cheio de frutinho, parece assim, nossa, está pouco brotado, poucos ramos, mas é isso mesmo, a planta tem que estar desse jeito aí, olha aqui na linha, já na linha 6, podado dia 24 do 7, olha aí, nós estamos aqui no final de setembro, olha como é que está de botão, aí ela já pegou um friozinho, mas olha só, ela está de botão, está começando a abrir flor, olha aí, está vendo? ela está com 10 semanas de podado, exatamente quando começa a abrir a flor, aqui nós temos a linha 7 agora, que foi podado há 5 semanas, olha só a brotação, vindo com força, e já com os botões, dá para você ver aí, que tem os botões florais, e ela está com 5 semanas, e aí, nós vamos aqui para a linha 8, que está sendo podada hoje, aqui está o nosso Matheus, podador, podador treinado mais recente, aí Matheus, está dando conta? está, está indo, o Matheus começou podando lá na linha 4, para cá, não é Matheus? foi, o Claudio também, que ajuda aqui, e Matheus, quanto tempo você está gastando em média, para podar essa planta? essa planta está com 6 para 7 anos? uns 40 minutos, 40 minutos? é uma planta já com capacidade, para mais de 100 quilos, então você vê que aqui, tem uma planta mais cheia, aqui é uma planta um pouco mais cheia, mais a hora, mas aqui já está podado, ficou top Matheus, você é um bom aluno, lembrando que essa safra, é a oitava aqui do experimento, e só vai ter essa, porque não sei se vocês sabem, mas a Frucafé está saindo aqui, para outra área, aqui, eu quero agora fazer, a volta com você, para você novamente, mentalizar essa questão, da pó da colheita, então para a gente fazer o inverso, acho que aí te ajuda a entender mais, semana passada, nós fizemos aqui, adubação básica, certo? Essa é a primeira semana, a gente considera a primeira semana, do ciclo da planta, adubação básica, aquela adubação, quando volta a água, adua para fazer a poda, lembrando, olha aí, da grama amendoim, que está um espetáculo aqui, no pomar, esse pomar, não é capinado, não usa herbicida, já há mais de três anos, então, linha oito, nós estamos na semana um, linha sete, nós já estamos na semana quatro, para a quinta, quatro semanas e meia, então ele está brotando, já dá para visualizar os botões, na linha três, desculpa, na linha seis, estou fazendo o reverso agora, nós estamos com os botões, já na décima semana, começando a abrir a flor, está aqui a flor, a flor vem da nona à décima, olha essa planta aqui, como é que está de flor, olha só que maravilha, aí é aquele negócio que a gente fala, é um período muito importante, cuidar com os inseticidas, por causa das abelhas, não pode ficar pulverizando qualquer coisa, e também no horário, sempre à tarde, e aí tem um vídeo que eu falo bastante sobre isso, e esse período, você vê que a planta não deve estar tão vegetando demais, ela tem que vir em pequenos ramos, e florescer ainda quando eles estão com cerca de 20 centímetros a 30, e a gente só vai voltar a dobar aqui na semana 18, aqui a linha 5, podada em 25 dos 6, está com 14 semanas, já está com o frutinho, muito frutinho, muito frutinho, aqui a linha 4, com 19 semanas, o fruto já está, aqui é uma suprema, antiga tailandesa, o fruto já está parado, aquela paradinha, ali que dá na 17 para 18 semana, para ele formar a semente, e vocês vão ver que a linha 3, está na mesma condição em termos de tamanho, e aí a linha 3 está podada em abril, está com 23 semanas, mas já está há 5 semanas da maturação, lembrando que as pragas mais perigosas, elas atacam até ali na 16ª semana, cerveja, gorgulho, e aqui é a fase de instalar as armadilhas para a mosca da fruta, que é quando está faltando 3 a 4 semanas para a maturação, é a hora que ela começa a chegar, aqui na linha 2, a gente mostrou que estamos, é onde estamos colhendo, olha essa maravilha, é muito fruto, e aí você faz feira, vem no mercado, o seu comprador fica tranquilo, porque toda semana você está lá com 2 ou 3 cargas de fruta, e aqui na linha 1, os últimos frutos para ser colhido, aqui algumas plantas já estão limpas, outras ainda tem fruto para colher, está o balde do Cláudio aí, nós vamos mostrar ele colhendo aqui agora, e aí você tem aqui uma planta, que vai agora desligar a água na semana 33, está na semana 32, desliga na 33, fica 2 a 3 semanas, dependendo da região até menos, porque ela pode murchar muito, se a planta murchar antes das 10 horas, está errado, aí você tem que voltar a água, mas na hora que você volta a água, faz a adubação e segue, se caso estiver chovendo, faz a adubação e segue a poda, na semana 1 de novo, é fantástico isso, isso mostra que é uma planta maravilhosa, lembrando que nas regiões muito altas e frias, que tem temperaturas abaixo de 10, 12 graus, aí a gente recomenda, dividir o pomar em 6 ou 7 talhões, e fazer uma poda só por ano, começando de agosto, terminando em janeiro, a poda, fevereiro, e aí começa a colher em abril, e termina em outubro, você fica novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, início de abril, sem colher goiaba, é o caso, por exemplo, do seu Zé Corte, lá em Santa Tereza, ele faz assim, a família Gava, lá o pessoal de Barbacena faz assim, porque a poda no frio muito alto, a planta simplesmente não brota, e você ir para o mercado com o fruto desse porte, desse naipe, dessa qualidade, com certeza não vai faltar, e esse protocolo que a gente tem, ele é exclusivo para os nossos clientes, clientes de Goiaba da Frucafé, e também temos dois grupos no WhatsApp, onde o cliente entra, e lá pode tirar dúvida todo dia, qualquer hora, com outros colegas e comigo mesmo, se você tem dúvida sobre o que você viu aqui, veja o vídeo todo, pode deixar as perguntas aqui, perguntas legais, perguntas técnicas, para a gente poder te dar a explicação, a maioria das perguntas aqui, no canal quem responde sou eu mesmo, e o mais importante, se você quer fazer pedido de mudas, está aqui na descrição, todos os contatos da empresa, tem também aqui na descrição, os contatos de quem a gente entrevista, tem vários vídeos que a gente entrevista, inclusive produtores que tem produto até para vender, ou trocar ideia com você, aproveita, os contatos estão todos aqui, tem culturas, por exemplo, como a banana, que a gente fez vídeo com profissionais maravilhosos, e eu não sei praticamente nada sobre banana, mamão, você quer falar sobre banana e mamão, fale com o pessoal que a gente entrevistou, não deixe aí, de acessar a playlist aqui, para você ter acesso aos vídeos do mesmo assunto, abacate, uva, cajá, pitanga, chai-charu, mangostão, e outra coisa importante, se você quer comprar, ah, eu quero plantar cacau, para testar aqui no Paraná, beleza, entra aqui nas planosonline.com.br, compre duas, ou três, ou dez mudas, e plante aí para fazer a experiência, ou seja, a gente não vende muda no varejo, mas se você acessa aqui, a muda vai chegar aí na sua casa, por transportadora, e se você aí, acabou de comprar um sítio, ou tem um pomar abandonado, não sabe o que fazer, adquira meu curso na Hotmart, e você vai virar um especialista em fruticultura, mais de 70 vídeos, mais de 8 horas, para você sentar na frente da sua TV, com um caderninho, ver quantas vezes você quiser, eu lá, esse curso foi gravado em 2022, tem vídeo já de atualização, né, e aí você vai ver que, você vai aprender tudo, para colher fruta o ano todo, e não deixe de acessar o nosso segundo canal no YouTube, que é o canal Cortes para o Café, onde todo dia, às 18 horas, tem um vídeo rápido de pergunta-resposta, você vai gostar com certeza, compartilhe com seus amigos esse vídeo, deixe aqui a sua curtida, e aí você vai ver que você aqui, nessa plataforma Fru Café, nunca vai faltar informação para você, que quer aprender, quer cultivar, quer consumir, quer comprar, quer vender frutas, importante, que esse canal aqui é gratuito, e o nosso prazer, de trazer essa informação para você, semanalmente, é grande, e se você quiser falar com a nossa empresa, nós estamos aqui à disposição, foi mais um vídeo para o canal, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.